Eiii, meus amigos mano, hoje você é no mais um vídeo só pra vocês Aqui mano, o vídeo do Vídeo da Hort é o seguinte rapaziada Hoje rapaziada, eu estou prestes aí pra balonear o Camburu Especificamente lá no Beto Carreiro Onde vai ser a próxima etapa do evento de drips da Ultimate É isso rapaziada Nessa madrugada eu vou viajar com a minha família E eles vão me ver competindo em um evento de drips Estão preparados? Com certeza Mãe, tá ansiosa? Bastante Não mais do que eu Ah não, eu sei E aí vai Torço muito por você bebê Você é o meu lindo E aí velhão, vambora? Mano, eu estou muito ansioso pra você assim de lado Já me esqueça tudo Rapaziada, já pegamos tudo as coisas Fizemos uma mala aqui É rapaziada, não sei se vocês lembram Que na última etapa de drift fui aqui em Londrina Minha família inteira foi Foi meu pai, minha mãe, minha avó A família da Nath inteira, tá ligado? E na hora de correr acabei dando muito vexame, tá ligado? Fiquei muito nervoso, não consegui fazer drift Eu fiquei muito chateado Pra quem não viu esse vídeo, coloca um pedacinho, editor Errei 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 muito Errei Errei muito Perdão Perdão, mãe Perdão, família Errei muito Eu fiquei muito nervoso Muito nervoso, mano Eu fiquei Isso aí eu entendo, Léo, mano Eu falei pra todo mundo aqui Ninguém entende, mas o cara que tá lá dentro do carro tá se tremendo, irmão É um nervosismo muito grande, mano Eu falo isso Quem tá assistindo, eu acho que o cara tá de boa Não tá, mano Não tá Mas o Léo tem muito a aprender ainda E o Léo vai ficar bom Mano, vocês viram? Eu prometo pra vocês e pra vocês que dessa vez não vai ser desse jeito, tá, família? Tá bom Tô indo confiante, tô indo confiante E dessa vez nós vamos acabar com tudo, meu irmão Mano, era a primeira vez que minha família tava me vendo Era aqui em Londrina, na minha cidade, sabe? Mano, muita gente que eu conheci Eu não quero nem pensar em nada Eu vou lá fazer meus vídeos Se for, se não for também, não for Mas vambora, vamos curtir essa viagem, rapaziada E vamos nessa Agora que o Jamie chegou Vamos, Jamie Vambora Vambora Rapaziada, então o carro é esse Vai eu, minha mãe, meu pai, o Jamie e o meu irmão A Nath vai amanhã com a família dela Ela vai no sábado já pra ver a grande batalha E vai minha irmã com ela Enfim, vai a família da Nath inteira Então vambora Chega de enrolação Porque, mano, a gente tem um caminho muito longo pela frente, rapaziada Agora são exatamente 11h42 da madrugada, rapaziada Numa quinta-feira E amanhã, na sexta-feira, já vai começar os treinos de drift Mano, eu andei treinando aqui no simulador E eu tô andando muito Mas muito bem, tá ligado? Vai ser tipo isso Lá na Ultimate, tá ligado? Ó, vou ralando tudo Mano, vou fazer o feijão com arroz Vou dar na porta da rapaziada Ó, ralando o muro, não vendo nada Nesse carro aqui não é igual a 350Z que buga na parede Se bater, ó Se bater, ele bate Ó Pensa tudo Mano, eu treino muito no simulador Mas eu não posso mais amarelar na hora do vamos ver, tá ligado? Tipo, eu fico muito nervoso porque minha família tá lá me assistindo Mano, vai ser tipo Isso na vida é, ó, rapaziada Mandou bem, René Mano, eu tô treinando muito, tá ligado? Muito, de verdade mesmo E eu não quero decepcionar ninguém Nem vocês, meus inscritos E nem minha família que vai lá tá assistindo E lembrando, rapaziada Se você não me segue no Instagram, mano Você tá perdendo os dias do evento do drift, tá ligado? Eu sempre aviso lá Uma semana de decedência O Renato também sempre avisa E é isso, mano Um dia eu quero que vocês vão lá me assistir Porque, mano, eu vou tá dominando essa parada na vida real Porque, mano, isso aqui Isso aqui é um jogo Eu sou bom Agora, na vida real, eu tô aperfeiçoando, meu parceiro Então, vambora, que eu tô rolando demais E eu joguei outro dia É difícil, não Você jogou, pai? No simulador Não, é difícil, né? É como se fosse um carro real de verdade Por exemplo, você sabe jogar? No simulador? É, você sabe, hein? Eu não sei, mas já é difícil Mano, é tipo... O coronado é bom O coronado é bom Tipo, é algumas pessoas que sabem jogar simulador, tá ligado? Ô, minha princesa Eu vou embora, neném Eu vou embora, neném Ô, neném, sim Eu vou embora Então, vamos embora, rapaziada Já deixei ligando o carro Já estamos preparando as coisas Tá um pouquinho complicado de caber tudo aqui Porque, mano, é muita coisa É... É cinco pessoas pra um carro só Então, imagina Mano Tá me amado Meu capacete Meu macacão Vambora, meu parceiro O importante é a gente ir, né? Enxergar bem Enxergar bem Com certeza vai dar tudo certo Mano, a gente pode ir apertado Mas a gente vai com alegria Vambora, rapaz Põe fechar Põe fechar Vai, 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 vai. Puto no cachorro. Vai, vai, vai. Mais um pouco. Vai. Mais um pouco. Mais. Vamos embora. Vamos embora, rapaziada. Todo mundo a bordo. Todo mundo a bordo. Todo mundo a bordo. Bora, bora. Bora, gente. É isso. Chama no Drist. Vamos embora. Vamos embora. Partiu, rapaziada. Vamos geladinho. Geladinho. Mano, partiu. Balgadinho. Camulhou. Partiu. Reto Carreiro. Partiu. E vamos de ladinho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos de ladinho. Mano tão ferrado essa viagem inteira. Seguinte, rapaziada. Vamos caçar um plano. Agora são 11h55. Daqui 150 km a gente vai chegar na Soledade. Vocês querem comer agora ou lá? Lá. Lá? Lá indo? Lá. Então já vamos indo, rapaziada. Mano, a gente... E vamos no Soledade. Tem que chegar lá antes das 9h da manhã, que é a hora que começam meus treinos. Nossa, que lindo. Então a gente vai percorrer aqui, nesse exato momento. Vamos seguir, vamos seguindo. Seis horas. Acho que dá sete horas. Seis, sete horas? Vou colocar aqui, ó. Tem na penha, né? Balneário. Balneário Camboriú. Aqui, ó. 480 km. Ah, é, 600, esse GPS tá errado. Geralmente, só 600 ainda nem. Vamos ver aqui no Waze quanto tempo demora pra gente chegar lá, hein? Tá carregando a rota, calculando a rota. Ó, seu local, Balneário Camboriú. Vai dar sete horas e três minutos e a gente vai gastar 14 reais de pedágio. Sete horas. Ó, saindo agora, a gente vai chegar lá sete horas e três da manhã. Saindo agora. Porque agora já é quase meia-noite. E é sete horas e três minutos pra chegar, a gente vai chegar a meia... Sete, três. É. Entendeu? É. Entendeu? Entendeu? Você entendeu? Eu entendi. Mano, pra vocês entenderem, agora é meia-noite. Daqui sete horas. Vai ser sete horas da manhã. Então a gente vai chegar às sete horas da manhã. Tá super fácil. Tá top. Vamos embora então, rapaziadinha. Esqueça tudo. Mano, vai ser uma viagem muito abençoada, graças a Deus. Falou, rapaziadinha. Vai ficar o Renan e o Gui. Eles já estão dormindo já pelo horário, mas eles estão em casa. Vamos embora, rapaziadinha. Mano, estamos entrando aqui já na BR. Esqueça tudo, meu irmão. Agora é oficial, mano. Rapaziada, de verdade mesmo, essa viagem está sendo uma das mais incríveis da minha vida porque eu estou indo com a minha família. Esqueça tudo. Mãe, faz tempo que a gente não viaja junto, né? Nossa, faz tempo, filho. Não é, Felipe? Nós viajamos juntos, só que em carro é diferente. Isso, faz tempo. Tipo, nós, a gente, família, faz tempo que a gente não viaja. Eu estava demais. Eu fui para o fundão. Rapaziada, agora é sério, mano. Eu viajo para Balneário com a minha família. Viajo, só que não é mais no mesmo carro, tá ligado? Por exemplo, eu, eu viajo com a Land Rover e meu pai com a camionete dele, tá ligado? É, minha mãe, meu pai, minha irmã. Então, tipo, isso acaba, é esse posto? Acho que não, hein? Ah, será? Ah, não dá. Vamos continuar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente vai parar no posto lá na frente, rapaziada. Tu me abasteci? Eu estou indo para o Balneário e não vou acessar ainda. Nem o posto. E tomara que o posto lá na frente, que eu vou pegar em braço pneu também. Vamos lá. Vamos embora. Adiu. Adiu, Balneário. Adiu. Sabe quem tem posto aí atrás, Jens? Hã? Quem tem posto aí atrás? Não, não. Sabe se tem posto? Não sabe não. Sabe não, Jem? Não, sei não. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora. Achei, achei, achei. Mano. Achei o posto. Ah, poxa, eu achou. A gasolina, meu. Ai, cachorro, vai. Achei o posto aqui, rapaziada. Ainda bem. Mano, o James, só para vocês terem ideia, a preocupação que eu estou. Eu estou com o Meitank e o James colocou, mano, um posto lá na... Eu falei, mano, não vai chegar, viado. Mano, chegou no posto. Eu fã. Tomara que tenha gasolina. Tá bem mentido, James. Que carinha aqui, viu? Ô, meu parceiro, para trabalhar aí. Tem sim. Ah, molecada. Chegão, mano. Vocês não estão ligados. A felicidade que eu estou de ver esse posto. Eu também. Vai chegar. Juro, mano. Bora, rapaziada. Estamos aqui, dando uma geral no carro, vendo se tem óleo, tudo certinho, água. A água está certa, que a gente acabou de ver. Olha, a gente vai ver agora. A gente já está abastecendo aqui. Mandei encher o tanque. Vamos ver quanto que vai ficar. Opa, já travou a bomba aqui, hein? Vamos ver. Ó, R$191,00 de gasolina. Ó, rapaziada. A gente acabou de averiguar aqui que tem só uma pontinha de óleo. Ainda bem que a gente parou para ver, senão a gente ia quebrar o carro no mesmo caminho. Vamos colocar mais... Coloca aí mais uma vez para nós ter a prova real. Nossa, que sorte, hein, Léo? É, né? Tem que parar e ver. Antes de viajar, rapaziada. Aí, rapaziada, só tem um pinguinho de óleo. Está vendo? Bem nessa pontinha aqui, ó. Mano, pouquíssimo. Vamos completar aqui, então, de óleo. E... Olha. Mano, eu vou pegar a minha mãe. Vai. Não tem óleo do carro. É que não tem. Vamos pegar a paríquia agora. Vamos pegar o... Vai ser, não tem óleo do carro. Não tem óleo do carro, tem que na paríquia. Eu não tenho nem um carro, por aí. Vai só pegar mais. Não acaba com a minha graça, não. Não acaba com a minha viagem. Vamos pegar, vai. Nossa, se colocar dois litros lá, então não tinha nada. Não, mano. Não, não. Tá, pega, mano. É que esse carro aqui, rapaziada, ele... O óleo vai queimando, vai indo embora. Ah, entendi. Você não faz manutenção. É. Falou, Poutá, mano? Obrigado. Mano, quem tem que cuidar da manutenção do carro é o James. A culpa é do James, sabia? James. Tô vendo que essa viagem, ele vai querer te ferrar, né? Você tá parecendo o Danilo, pô? Danilo passou aqui esses dias, a mesma coisa. Sem óleo. Tava descendo pra praia, faltando óleo também. Normal. Ó, vamos ver se tá bom de buraco, hein? Ó, e o funil? Chama na mira. Olha só. É sério. Também com muito de óleo gordo, né? Caraca, não é? Se difuniu não, rapaziada. E já traz logo a dois litros. Caraca, foi um óleo... Bélis? Engoliu? Nem com medo, foi. Esqueceu tudo. Aí você vai colocar a varinha? Parece a varinha de Harry Potter? Aqui é a vareta de novo. Vamos ver, vamos ver. Então falta mais um litro? Mais um. Mais um. Rapaziada, juro. Ó, só pra vocês entenderem. A medida é desse tamanho. E tava bem no primeiro risquinho, bem no primeiro mesmo. Com um litro, foi na metade. Falta mais um litro pra encher toda a barrinha. Tava tipo, sem nada de óleo. Se eu fosse calão de Rover desse jeito, com certeza ia fundir o carro. Com certeza. Tava tipo, sem nada de óleo. Valeu. Tchau. Amém. Obrigado. Vambora, rapaziada. Agora vambora mesmo. Esse trechista foi o anjo nosso. Foi, mano. Bagulho louco. Ainda bem que a gente achou o poço. Mano, já colocamos água no carro, já colocamos óleo, colocamos tudo, gasolina. Agora sim, tamo play pra ir viajar. Calibrou os pneus. Tudo checklist. Ok. Vambora, rapaziada. Pegar aí umas sete horinhas de estrada agora. Que Deus nos acompanhe. E, mano, vai dar tudo certo nessa viagem, graças a Deus. E amanhã a gente vai fazer muita, muita fumaça, velho. Chama. Vamos nessa que a estrada é longa, meu parceiro. E olha onde a gente chegou. No Soliedade, rapaziada. Ô, tio, você quer sair? Então eu vou pra cá. Vou parar aqui. Ó, meu carro vai ser elétrico hoje que eu vou parar você aqui. Mano, parei aqui. Chegamos na Soliedade. Ai, ai, mano. Vamos dar uma chicadinha nas pernas? Bora. E aí, gente? Vamos ver de viagem. Top. E aí, Felipão? Eu me acordar. É, Felipo já dormi. Nossa, ele acordou. Dormiu? Rodamos já 190 quilômetros. Top. Volta pouco. Inscreva. Volta pouquinho. Vambora. Ai, ai. Vamos chicar as pernas. Ô, rapaziada. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Até posso ter uma história agora. Eu tô dando o ingresso pra ir pro Drift. Quem for lá perto de Penha. Que vai ser lá onde vai ser o Drift, tá ligado? É, pros meus assinantes. Então, se você não me segue no meu Instagram, mano, me segue. E lá no meu perfil vai ter essa abinha aqui escrito assinantes, tá ligado? Aqui, ó. Eu tenho 133 membros nos meus assinantes. E, mano, é só clicar aqui, ó. Assinatura. Vou deixar eu falar o valor pra vocês. Mano, é 7,90 por mês, tá ligado? Mano, isso aqui é pra quem gosta, quer ver o que eu fico fazendo quando eu não posto vídeo no YouTube e nem nos stories. Mano, tem uns privilégios. Mano, eu fico conversando num grupo, tá ligado? Fico falando com a rapaziada. Fico mandando foto. Deu zoado. Fico mandando foto dos moleques. É uns privilégios meio besta, falar que é verdade. Mas, por exemplo, agora. Mandei aqui no grupo. Rapaziada, quem for de penha, pode colar que eu vou tirar foto com o geral. E pode colar que, mano, se eu chegar lá e eu conseguir ingresso, eu vou dar pra rapaziada poder entrar no evento. Então, vai lá, mano. Seja assinante, tá ligado? Porque é um valor simbólico. E é isso, mano. Essas pessoas são privilegiadas, tá ligado? Por seguir o pai. Rapaziada, soledade, pra quem não sabe, é a parada principal pra quem... Viaja de... De... Nossa. Tá forte, ó. Ele bateu o caminhão, irmão. Ainda bem que não estourou pro meu, viado. Nossa, ia fazer um barulhão. Nossa, que barulho, que susto que eu levei. Caramba, ele entrou de quino ali. Aham. Rapaz. É caminhão, é óbvio. É. Ali, ó, tem várias pessoas, porque, mano, é um... O ônibus é esse inteiro. É um ônibus é esse inteiro, é um ônibus é esse inteiro. É gostado, tá ligado? Tem a figurinha do Hunters ali, ó, também, ó. Tem. Muito louro. E é a mulher mais topa pra comer, mano. Nossa. Ô, se liga só naquela maquininha. É no chão, ó, de ursinho, ó. Sério? Olha lá. No chão. Bora. Chama. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Rapaziada do céu. Aqui tem comida. Isso aqui é o corredor da alegria, irmão. Olha isso aqui. Mano. Olha isso. Olha. Olha. Olha esse cachorro quente. Prontinho. Mano, comenta aí se você já passou no Soledade alguma vez na sua vida. Se você não passou, irmão, você tá perdendo essa viagem. É, mano. Olha isso aqui. Mano, uma mesa totalmente de esquipa. Você tá doido. Só que eu ia falar com você. Não é barato, não. É meio caro. Mas tem tudo. Mas tem tudo. É gostoso, tá ligado? Tem coisa aqui, ó. 13 real, 12 real. Mano, 13 real numa empada, meu parceiro. É, não vale uma empada, né? Mas num hot dogzinho, acho que compensa. Igual o pico lá, galera, lá em cima, lá, vendendo a barrinha de cereal por 20 pontos. É, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mano comemos agora agora a parada é só lá em balneário diretão agora vai ser sem parar todo mundo mijou, todo mundo comeu, todo mundo tá top, né? Bebeu, bora, vambora, 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 vambora Jamin, que bagulho vai ser louco meu parceiro, só que agora é o Jamin que vai dirigir, Jamin vai dirigindo até Curitiba, eu vou tirar um descanso, meu pai vai na frente, eu vou atrás, e sabe que horas eu tenho que chegar lá? 8 horas da manhã pra 9 horas já tá correndo, então eu vou tirar um descanso aqui no banco de trás, Jamin vai tocando até Curitiba, depois de Curitiba, pra meu pai, certo pai? Fechou o lezinho? É nóis então, vambora, mãe, ó, eu quero massagem aqui bem na parte das pernas, agora você tem que rispar. Nossa, deles aqui, hein? Ai, tava gostoso, hein? Vim dormindo. Muito bom dia, rapaziada, mano, falta 5 minutinhos pra gente chegar na nossa casa, que a gente alugou aqui em Penha, e aí mãe, veio no toque da nave? Vim só um pouquinho, quem dirigiu bastante foi o Jamin, aí sim, Jamin, valeu. Você nem dormiu? Ah, não, não tem sono ainda. Não dormiu. Sério? Nossa, vim capotado, rapaziada, eu peguei esse negocinho aqui, ó, coloquei no pescoço e dormi a viagem inteira. Mas tá descansado pra treinar. É, isso mesmo. Fica bom, filho, tem certeza que vai dar um prende assim, ó. Chama. Amém. Mãe, tamo chegando mesmo? Falta 3 minutinhos pra chegar. Deixa eu ver como que é a cidade aqui. Chegamos, rapaziada. Isso aqui, ó, é a rua da nossa casa. E vamos ver onde que é. Qual que é a nossa casa, mãe? Eu acho que é essa aqui, né, mãe. Eu acho que é essa aqui. É essa aqui, mãe. Chegamos. É, chegamos. Uhul. Boa, nossa, boa. É, pere por vez na rua. Chegamos. Chegamos, chegamos. Vamos estacionar. Ó, tem até a harinha do narguilha ali pra nós, ó. Chama, já montou rocha em mim pra nós. Aqui, ó, tá escrito rocha, ó. O que é a rocha? É o roche. Tá alinhado por tampa, não é isso? Aí, rapaziada, essa aqui é a nossa casa de praia que a gente pegou esse final de semana. Top, top, top. Cê tá doido, mano. Bem, rapaziada, é do ladinho de Balneário. Ela é cidade praiana, tá ligado? Ela é de praia. Pode ver que ela é bem areosa. É, é só você pegar a rua reta, eu vi no mapa. Vende em mim, vende em mim. Ai, mãe, e aí? Gostou do carro? Nossa, seu carro é um carro potente. Nossa, tá de parabéns, viu? Legal, né? Esse é assim, imagina o Lamborghini. Tem lasqueira, tem lares, tem tudo. Tem tudo? Tá comendo umas pipa, Léo. Pipa não, é drift agora. É pipa e drift, bebê. Aí, tá guardado na garagem. Portãozinho. Portãozinho de casa de praia. Chama, meu parceiro. Agora eu vou mostrar a casa pra vocês. Aí, rapaziada, vamos entrar aqui na casa, vamos ver como o bagulho é. E chama, meu parceiro. Bagulho louco. Mano do céu. Boa. Que susto. Pertei, apertei. Caramba, meu parceiro. Deu um susto agora, meu parceiro. Você viu que coisa bem suja? Beleada. Nervoso aqui. Bagulho. Top demais. Só o alarme que deu um susto já pra acordar. Esqueça tudo, ó. Aqui já é um quartão deles. Cobertor. Esse é um quarto com banheiro. Grandão, grandão. Olha aqui. Né? Mais um. Mais um. Quarto com banheiro, caminha deles. Outro. Nossa, eu não tô achando um monte de ligas luídas aqui desse bagulho. Aí, Jimbo. Outro quarto com mais camas. E é isso que a gente precisa, rapaziada. Uma casa pra gente dormir. Tá ligado? Tipo... A gente já passou o dia inteiro lá no evento. E a gente precisa de uma cozinha pra tomar café da manhã. De manhãzinha, tá ligado? Aliás, pai, vamos tirar as coisas do carro. Já vai lá comprar um pão com mortandela. E daqui a pouco a gente já vai pro drift. E é isso. Mano, precisava de uma cozinha. Já, já a Nath e o Gê e a Sarah e minha irmã vão chegar também. Então eles vão ficar aqui nessa casa com a gente. Mano, isso aqui vai aparecer a nossa casa de final de semana. Pra minha família. Gostou, filho? Amei, mãe. Só pra dormir também, né? Pra gente já ficar o dia inteiro lá. Torcendo por você. E vambora. O que você achou? Sério? Vem cá. Parece que fica legal. O quê? Ó, ó, ó. Tampuinho, velho. Tem uma área nervosa, ó. Uma redinha. Churrasqueira. Mano, final de semana vai fazer um churrasco aqui. E esse aqui é a parte de trás. Bora, rapaziadinha. Que a gente chegou no evento de drift, na Ultimate. Vambora. E aí, meu parceiro? Eu não sei nem onde estão meus boxes, rapaziada. Mano, vamos achar meu box. Vamos achar meu carro. Cadê? Parece que não tá pra cá. Cadê seu brilhante carro? Não sei. Tô perdido. Vambora, rapaziada. Já começou os treinos. Ei, beleza. Já, já. Já vou estar na pista. Tá o carro. E bora, rapaziada. Olha aí, meu carro de drift. Virou na hora, tio. Olha o barinhão lá. Olha lá, ó. Já achamos um lá, já, ó. E aí? Meu carro de drift tá lá pra gente, rapaziada. Ô, Joe. Ô, Joe. Achei meu box, rapaziada. Ali, ó. E aí, Mani? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, que cymbным? Ainda? Não. Eu tô chegando. Olha aí, rapaziada. Meu 250Z, mano, voltei de Londrina até aqui pra ver meu bebê de novo, mano. Meu Deus do céu, mas tá tempo que eu mando com meu carro dentro de um campeonato. Cê tá doido, velho. Esse carro aqui, ó, é de verdade. Mano, de verdade mesmo. Eu comprei essas rodas T37 agora, comprei todos os jogos. Ficou bonito, né? Olha aí, rapaziada. Essa roda antigamente era do Renato, mas tá vendo que tem um L agora? Agora é minha, irmão. Eu comprei do Renato, ó. Mano, olha o tanto de jogo que eu tenho, mano. Tudo novinho, pneu novo, ó. Mais jogo de pneu. Só a T37, que é essa roda que tá no carro aqui, ó. Mano, vamos moer, vamos rasgar tudo, vamos acabar com tudo hoje. Vamos treinar. E eu só preciso saber de uma coisa. Ah. Como que é a pista, que eu acabei de chegar e eu perdi o brifo. Mano, então bora lá, vamos entrar. Mãe, vou lá, tá? Vai lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai lá mesmo. Uh, vambora. Tchau. 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 Tchau.